Vem contactar suporte na Microsoft e recuperar a senha Microsoft 2023 E para você entender bem este vídeo, não pule o vídeo, não perca nenhum segundo, sem enrolação, vamos para o vídeo Abre o seu Google Chrome ou navegador de preferência, seja pelo PC, seja por Android ou iPhone Você vai digitar bem assim, suporte da Microsoft, clique em cima e aqui em Contate-nos E aqui em cima em Mais Suporte, dá um clique aqui, Foros da Comunidade E aqui na barra de pesquisa você vai digitar uma pergunta para estar solucionando o seu problema E a minha pergunta aqui é recuperar a conta da Microsoft Vou digitar aqui e aqui você vai clicar em cima dessa lupa aqui E aqui vão aparecer alguns artigos que de repente podem ter relação com o problema da sua conta E se você estiver fazendo esse passo a passo através de um PC, dê uma observada primeiramente Se ele não está infectado por vírus Se esse for o seu caso, eu vou deixar o link de um antivírus aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Mas se o seu PC está tudo certo, não tem nenhum vírus Você não detectou isso e você está fazendo pelo celular Então, aqui você vai tirar algumas ideias de como solucionar o seu problema para estar recuperando a sua conta da Microsoft Mas se uma dessas instruções aqui não tiver nada a ver com o seu problema Você pode digitar aqui mais alguma coisa aqui nessa barra de pesquisa Para ver se aparece alguma coisa que se identifique com o seu problema Mas se o seu problema é só a senha mesmo, então você clica aqui em cima E aqui vai ter toda uma instrução, né? Está vendo aqui essa imagem aqui, ó Onde você quer que esquecer a senha Você vai lendo tudo isso aqui, ó Com muita atenção E de repente aqui pode clarear alguma coisa para você, ó Toda a instrução com imagens, ó E aqui você vai olhando com muita atenção Vendo aonde que você está errando Se você não tem uma conta, você cria uma para poder executar esse passo a passo Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui, valeu!